Bom, agora vamos ver então, Casa Grande, né? O resultado de outras prefeituras aqui da nossa região do Noroeste Paulista. Você de casa acompanhe. Em Catanduva, Afonso Macchione, do PSB, foi eleito com 56,2% dos votos. Em Fernandópolis, André Pessuto, do DEM, recebeu 46,4% dos votos válidos. Em Votuporanga, dado do Solidariedade, foi eleito com 68,8% dos votos. E em Olímpia, Fernando Cunha, do PR, elevou 57,3% dos votos. Lembrando que lá que no nosso portal de notícias, usbtinterior.com, tem a lista completíssima com as 202 cidades do Oeste e do Noroeste Paulista. Acesse lá que é o único portal que disponibilizou tudo para você.